O encontro entre representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Souza, da TV Diário do Sertão e das coligações de dois candidatos a prefeito de Souza, estabeleceu o acordo definitivo para a realização do debate entre os candidatos, que está marcado para o próximo dia 23. O presidente da OAB de Souza, Lincoln Abrantes, e o diretor-presidente da TV Diário do Sertão, Peterson Santos, apresentaram aos líderes das coligações as regras que vão ditar o debate. Após avaliarem e aprovarem as proposições, os documentos foram assinados e, em seguida, protocolados na Justiça Eleitoral pelo presidente da OAB. A reunião contou também com a presença dos representantes dos sindicatos dos mototaxistas, sindi-empresas e o Sindicato da Educação. Efetivamente, nós entregamos hoje as regras do debate aos representantes da coligação para que, antecipadamente, eles tenham conhecimento das regras que vão prevalecer no debate. Esperamos que o debate seja proveitoso para a população e essa parceria firmada entre OAB e TV Diário do Sertão contribuindo significativamente para esse processo democrático que vivenciamos nos dias de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.